Gênesis capítulo 1º, preste muita atenção nesse versículo, é um dos mais conhecidos da Bíblia, mas ele vai fazer toda a diferença essa noite. Eu quando orei no hotel por esse evento, pela Vinac e em especial pelo culto de hoje, eu disse, Senhor, tantos eventos, tantas programações, tantas atrações, mas não deixa Senhor, o parque do povo, perder o senso do temor divino, da adoração divina, nós só respiramos, porque o Senhor hoje assim o quis. Longe de ser uma apresentação, isto é um culto, viemos aqui cultuar aquele que vive para sempre. Gênesis 1 verso 26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Novamente a parte A, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí, curve a cabeça, só uma oração rápida. Senhor, meu único pedido, é que haja graça, sobre esse salão, gloriosa, abundante, abundando sobre todos nós, para que teu reino avance, para que tu receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu filho, em nome de Jesus. Vamos agora para a Palavra de Deus, já se foram preciosos, quatro minutos. Queridos irmãos, vocês sabem que, há dois mil anos atrás, ocorreu um dos fatos mais marcantes da história. Deus entrou na terra, Deus entrou no espaço e no tempo, quando se encarnou na pessoa do seu filho, Jesus. Como diz João, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Quando Jesus esteve aqui na terra, e andou sobre os mares, e fez o coxo andar, deu vista ao cego, fez o paralítico levantar, alimentou uma multidão com pães e peixes, pregou sermões como nenhum outro. A multidão estava ali fascinada, a multidão encantada, vendo sinais que nenhum outro havia feito, e uma conclusão só foi tirada. Este homem, que veio de Nazaré, não é outro, senão Deus. Deus vestido de pele, Deus vestido de ossos, Deus vestido de nervos, de músculos. Deus agora vê, Deus agora sente, Deus agora é como um de nós, Deus está na terra, como homem. E esse é o tema da minha mensagem, a entrada do rei na terra, a encarnação do rei, a vinda do rei. Mas presta atenção, para entendermos a razão, da entrada do rei na terra, de Cristo na terra, temos que entender um pouco sobre criação e queda. Presta atenção, o livro de Gênesis, narra a gênese da criação, a origem de toda a criação. E diferente de Darwin, a fonte primária de tudo que existe, é Deus. Deus criou todas as coisas. Deus cria o universo, em seis dias, com exímia perfeição. Ele cria a luz, cria o firmamento, cria o mar, os luminares, terra seca. Cria vegetais, cria homens, cria animais. No último dia, o Senhor cria, faz a sua obra-prima, a obra-prima da criação, a coroa da criação. Deus cria o homem. E como Deus o cria, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus cria o homem a sua imagem e semelhança. O que é isso? Para você saber o que é isso, você tem que voltar um pouquinho no estudo dos atributos de Deus. A teontologia. Teus, Deus, onto, ser. O ser de Deus. O estudo dos atributos de Deus. Os atributos de Deus são divididos em duas categorias. Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que são atributos? Características que Deus arroga para si. Atributos incomunicáveis. Só Deus tem e não comunica com a sua criação. Infinitude, imensidão, transcendência, onipotência, onisciência, onipresença. Atributos incomunicáveis. Só Deus tem. A segunda categoria, atributos comunicáveis. Bondade, amor, justiça, fidelidade. Deus tem e comunica as suas criaturas. Ser a imagem e semelhança de Deus, significa que Ele comunicou, colocou no homem os atributos morais. Mas existe outro atributo também, o da personalidade, ou a pessoalidade de Deus. Deus é pessoa. Um ser pessoal, cria seres pessoais. O que significa ser pessoa? Ter vontade, volição. Ter razão, pensamentos. E ter emoção, sentimentos. Então, o homem tem emoção, razão e sentimentos. Porque o substantivo Elohim, façamos o homem, a nossa imagem semelhança. Comunica um ser pessoal, cria seres pessoais. Agora, qual a implicação do homem possuir esse atributo? Ser pessoa. Significa que Deus podia ser pessoa, significa ser um ser relacionável. Significa que Deus podia se relacionar com o homem. Isso que Gênesis narra. Deus vinha ter com o homem, na viração do dia. Esse foi um dos grandes propósitos de Deus ter nos criado. Criado o homem. Ter comunhão com o homem. Se relacionar com o homem. Permitir que o homem tivesse acesso a sua presença. Portanto, no ato da criação, o homem foi feito moralmente, sem pecado e sem defeito. Mas, o que ocorre depois? Uma desgraça ocorre. Algo inesperado. Inimaginado. Inimaginável. O homem cai. Em Gênesis 3. Deus estabelece uma única lei. Não toqueis. Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que tocares, ou comerdes dela. Certamente morrereis. O homem, tentado pela serpente. Desobedece. Então, ele cai. Nasce ali então, o pecado. Os olhos dele se abrem. Eles descobrem que estão nus. E cozem figueiras. Para se vestirem. Escondendo a sua vergonha. Uma desgraça ocorre. Então, o Senhor vem no jardim. Adão. Adão. Adão, onde estás? Você comeu da árvore. Que eu ordenei que você não comesse. Então, a queda ocorre. E o que acontece? Esta imagem de Deus no homem. O imago dei. É deformada. Aquela beleza oriunda da criação. As digitais de Deus. A excelência moral de Deus. Imprimida no homem. É deformada. Há uma deterioração no homem. Imaginem um homem. Ou uma criança. Um modelo bonito. Em cima de uma moto a 180 quilômetros. E ele tropeça em um buraco. E ele cai. E ele lixa a 200 metros em um asfalto. Partes do rosto, do peito. Ele é desfigurado. Ele fica irreconhecível. A queda fez isso com o homem. O deformou. De tal maneira que o fez irreconhecível. De modo que ele se tornou uma criatura abominável. Execrável. Ele morreu. Nos seus pecados e deleitos. O que ocorre? Deus. Que não tem o culpado por inocente. Deus. Cuja justiça não é neutra. Vai fazer o quê? Sai disparando. Pronunciando os julgamentos. E toda a criação sofre com. Sofre as consequências com a queda. Primeiro. Deus lança uma maldição sobre a serpente. Maldita serás. Entre os animais do campo. Segunda maldição. Ele lança sobre a mulher. Porque deste ouvido a serpente. Com dores dará a luz. E o seu desejo será por seu marido. Terceiro. Ele lança a maldição sobre a terra. Maldita será a terra por sua causa. E quarto. Ele lança uma maldição sobre o homem. E qual é? A pior das consequências. Aquela que foi lançada sobre o homem. A morte espiritual. Porque diz. O dia que dela comer. Diz. Morrerás. E essa morte. É demonstrada no ato de Deus. Banir o homem do Éden. Ele o expulsa. E põe dois querubins. Com espada de fogo. Para guardar a entrada. Aquela comunhão. É quebrada. Aquela comunhão entre Deus e o homem. É quebrada. E um abismo é colocado. Entre Deus. E o homem. Esse. Foi o dia. Mais triste. Toda aquela beleza do cosmos. Toda aquela obra prima. Que nem Picasso, Da Vinci. Nem Leonardo, Michel Anjo. Sonhariam criar. Começa a se corromper. Na sua totalidade. E o homem do estado de vida e de comunhão. Passa para a morte. Isso é melhor traduzido. A queda como um estado de afastamento eterno de Deus. Em um estado de condenação eterna. Mas as consequências irmãos. Não se limitaram somente a Adão. Mas a toda a sua descendência. De modo que Adão foi o nosso cabeça federal. E por Adão ser o cabeça e pecar. Todos que descendessem de Adão. Também pecariam. Este foi um ato. Que afetaria. Toda a história da humanidade. Com a queda de Adão. Caíram. Todos os homens. Foi o dia. Mais abominável da terra. Mais triste. Agora. Há um novo agente reinando na terra. Um novo elemento. Penetrou na criação. Entrou um agente agora. Foi introduzido. E agora reina sobre a terra. O pecado. E por terem desobedecido. Por terem Adão e Eva pecado. É como se naquele momento. Eles contraíssem. Um vírus. E todos que descendessem deles. Herdariam deles o pecado. Conforme Romano 5.12. Portanto assim como. Por um só homem. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Por isso. Todos pecaram. Essa contaminação. E sentença de Adão. Passou para todos os homens. Por isso Paulo escreve. Todos pecaram. E destituídos. Da glória de Deus estão. A morte oriunda do pecado de Adão. Matou todos os homens. E os colocou. Debaixo de condenação. E os colocou. Debaixo de uma sentença. De morte. Essa é a condição da América. Da Ásia. Da Europa. Da África. Da América Central. Essa é a condição. Do homem. Portanto. Todos os homens. Estão debaixo de juízo divino. E qual é a forma do juízo? O mesmo juízo. Que foi dado a Adão. A morte. Agora então. Entra em cena. Um dos piores lugares. Que já foram criados. A condenação é a morte. Mas que morte é essa? Deus então cria. Um local de punição. Dos pecadores. Chamado inferno. Existem quatro palavras para inferno. Sheol. Hades. Guena. E tártaros. Sheol. Mundo dos mortos. Sepultura. É a palavra hebraica para inferno. O Hades é a transliteração grega do hebraico. Sheol. O que significa? Mundo dos mortos. Sepultura. Inferno. Mas a palavra que mais ilustra esse local que Deus fez de punição. É o Guena. Que quer dizer Guérinon. É o vale de Rinon. Que na época de Jeremias era chamado vale da matança. Que na época de Manassés. Era usado para fazer sacrifícios ao Deus pagão Moloque. Manassés sacrificou os próprios filhos. Mas na época de Jesus. O vale de Rinon era o lixão da cidade de Jerusalém. Esse lixão recebia papel, madeira. Recebia alimentos orgânicos. Mas recebia também pedaços de cadáveres de animal. E pedaços de cadáveres humanos. E até cadáveres inteiros humanos. Como que eles se livravam do lixo? Eles incineravam. Queimavam. Mas por Jerusalém se tratar de uma metrópole. A quantidade de lixo que recebia era tão grande. Que o fogo nunca se apagava. Então tinham cadáveres. Comidos por bicho. Em um fogo que jamais se apagava. Por isso Jesus disse. O inferno. É um lugar onde o verme não morre. A ferida não cicatriza. E o fogo não se apaga. O inferno é como o vale de Rinon. São elementos para traduzir o quê? Pastor, o inferno é um maracanã lotado. Cheio de gasolina. E gente torrando. Eu não sei se o fogo é físico. Mas é um lugar. Para ilustrar. A completa. Violenta. Ira. E cólera. De Deus. Despejada. Sobre o pecador. É só você ler. A parábola do rico. E do lasso. É isso que acontece com os homens. Em razão da queda e do seu estado. Romanos 1,18 diz. Que a ira de Deus. Se manifesta. Contra toda impiedade e perversão do homem. Deus está irado. A Bíblia diz que os céus manifestam a ira de Deus. Deus está irado com as ideologias. Deus está irado com os métodos de governo. Deus está irado com o padrão de moralidade. Deus está irado com a apostasia. Deus está irado com a idolatria. Deus está irado com essa sociedade que bebe iniquidade como água. E do céu essa ira é manifestada. Deus está irado. Entretanto. Ah, como diz Martin Lloyd-Jones. Ah, se não fosse os entretantos. Os más. Os poréns. Todavia. Sem embargo. Não obstante. Conjunção adversativa. Entretanto. Esse Deus que é justiça. E que o culpado não tem por inocente. Também é misericórdia. Também é graça. Também é amor. pastores. Pastores. A história não pode terminar assim. A história não pode terminar com uma geração de desgraçados. Debaixo de condenação. Com um Deus irado. Porque se a história terminasse assim. Deus teria perdido a batalha. Satanás teria vencido. E o pecado teria triunfado. Mas a história não termina aí. Sabe porquê? Porque a morte não terá a última palavra. Deus em seu amor. Cria um plano de salvação. Um plano de redenção. Em sua misericórdia. Ele deseja. Livrar os homens desse estado. Então ele intenta um plano. Mas nesse sentido. Essa tensão. A única maneira do plano funcionar. É através do seu filho. Só o filho pode salvar esta geração. Só o filho pode salvar a Índia. Só o filho pode salvar o parlamento inglês. O parlamento americano. O parlamento brasileiro. O parlamento francês. Só o filho pode salvar a Cracolândia. Só o filho pode salvar os bêbados. Os drogados. Só o filho pode salvar o mundo. Então. Cote. Deus dá uma missão. Ao filho. Ele olhou o Helder. Olhou o irmão. Quer salvar mesmo? Quero meu pai. Dá uma olhada. Dá uma olhada de novo. Tem certeza? É. Não tenho. Só que para isso. Você vai ter que deixar a tua glória. E vai ter que descer lá. Se você quiser salvar. Você tem que deixar o céu. Ir até onde eles estão. Afim de salvá-los. Entretanto. Para o plano ser eficaz. Só descer não seria suficiente. Ai, ai, ai. Mas o que é que esse pastor derruma? Teria que ser o modo de descer. Só descer não seria suficiente. Você tem que descer. Como um homem mortal. Você tem que se tornar um homem. Despojar da sua glória. E se fazer como um deles. Jesus teria que virar um homem. Mas presta atenção. Ele não teria. Ele não poderia. Tá bom Senhor. Me transforma num homem. Bum. Eu viro um homem. E desço. Não. Só que para se fazer homem. Ele teria que se sujeitar. Aos mesmos processos. Que nós nos sujeitamos. Ele teria que ser gestado. Ele teria que ficar no ventre de uma mulher. Para vir a vida. Ele teria que nascer. Ele teria que passar pelo processo de gestação. Porque em Gênesis 3.15. Diz. Porém imisade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e teu descendente. Aqui tem a promessa da redenção. O Proto Evangelho. Gênesis 3. Nós temos a queda. Mas no verso 15. Tem parte do plano de Deus. Enviar seu filho. Como? Da semente da mulher. Você vai ter que ser da mesma essência da mulher. Você tem que se tornar homem. Ou seja. Para o plano executar. Jesus teria que nascer. Jesus teria que fazer igual um de nós. Sem queimar uma etapa sequer. O divino. Teria que se tornar humano. Você está certo irmã. É a coisa mais linda que existe. É o Deus. É o Deus. Deus fala. Você vai ter que descer na terra. Ok. Eu desço. Opa. Peraí. Mas tem que ser como homem. Tá bom. Me transforma num homem. Aham. Você vai ter que passar pelo mesmo processo. Gestação. Você vai ter que flutuar numa placenta. Você vai ter que ser alimentado por um cordão umbilical. Você vai ter que tomar leite materno. Você vai ter que ter uma parteira tendo cuidado. Você vai ter que sofrer todos os riscos. Que um homem nascido de mulher. Sofre. Agora. Por que Jesus teve que nascer? Você sabe disso? Por que que Ele teve que se encarnar? Primeiro. Para obedecer a Deus de forma representativa. Jesus veio na terra como nosso representante. Presta atenção. Não é inocência que te leva para o céu. Se só tirar os seus pecados. Tirar a culpa. Não te leva para o céu. No máximo te livra do inferno. Inocência não leva para o céu. O que leva para o céu é justiça. E a justiça vem do mérito de obedecer a lei. Jesus só poderia ser nosso representante legal. Se fosse homem. Obedecesse toda a lei. E pegasse o mérito de ter obedecido. E feito o quê? Doutrina que chamamos imputação. Na cruz. Ele imputa. Coloca a justiça. O mérito dele obedecer a lei. Na nossa conta. E isso só pode ser possível. Tendo vindo em carne. Ele veio. Para obedecer a Deus de forma representativa. Nos representar. Segundo. Por que Ele veio? Nasceu. Para ser um sacrifício substitutivo. Se justiça te coloca no céu. Pecado te coloca no inferno. Se todos pecarem. O salário do pecado é a morte. Todos teriam que morrer. E todos teriam que ser condenados. Se Cristo não tivesse sido homem. Ele não poderia ter morrido em nosso lugar. E pagar pelas penalidades do pecado. Então o que acontece na cruz? Os teólogos chamam dupla imputação. De modo enquanto que a minha. A justiça de Cristo. É imputada sobre mim. Os meus pecados. São imputados. Sobre Jesus. Eu. Saio da cruz. Vestido da justiça dele. Ele sai da cruz. Vestido do meu. Do seu. E do nosso pecado. Isso só pode ser possível. Porque Ele se fez homem. Porque Ele entrou na terra. Se for para mim. O aplauso está bom. Mas se for para Jesus. Escuta esse versículo. Olha. Olha a elegância dele. Segundo as Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Por nós. Se fez pecado. Para que nós. Fossemos feitos a justiça de Deus. Presta atenção. Vou dizer igual Calvino. Jesus não. Não pecou. Não. Transformou-se um pecador. Foi considerado. Como um pecador. Ok? Imagine. Olha esse versículo. Em tudo foi tentado. A nossa semelhança. Mas sem pecado. Vamos imaginar que o pecado. É um. É a tentação. São pesos. Eu sou tentado. E Jesus é tentado. Estamos com a barra de ferro. Cada um. Eu. E Jesus. Cada quilo de ferro. É uma tentação. Em tudo foi tentado ele. Mas sem pecado. Coloca 10 quilos de lado. 10 quilos de lado. Para mim. Coloca 10 quilos. 10 quilos para Jesus. Coloca mais 10. Mais 10. E eu estou aqui. Coloca mais 10. Mais 20. Coloca mais 30. Mais 30. 50 para mim. Coloca mais 30. 30. 50 para Jesus. Coloca mais 10. Mais 10. 60 para mim. Coloca mais 10. Mais 10. 60 para Jesus. Coloca mais 100. Mais 100. 100 e 60. Eu não aguentei. Coloca mais 100. Mais 100. 160 para Jesus. Coloca mais 200. 360. Coloca mais 500. 500. 660. Coloca uma tonelada. E Jesus está em colome. Em tudo foi tentado. Mas sem pecado. Coloca mais 100. Mas. Por mim. Por você. Se fez pecado. Por que Jesus teve que nascer? Para ser nosso único mediador. Entre Deus e os homens. Estou dizendo. Por que o rei. Aqui. Por que o rei entrou na terra? Para ser o seu substituto. Legal. Para ser. Obedecer. De forma representativa. E para ser nosso único mediador. Entre Deus e os homens. Pastores. Estávamos afastados de Deus. Deus nos expulsou. E colocou querubins. Havia um muro. Entre nós e Deus. Um abismo. Necessitávamos de alguém. Que nos trouxesse de volta a Deus. E que nos representasse. Como um sumo sacerdote. Diante dele. E esse mediador. Seria responsável. Por fazer essa mediação. Aliás. Esse mediador. Responsável. Por fazer essa mediação. Tinha que ser homem. Mas um homem sem pecado. Um homem perfeito. Mas não existe essa categoria. Aqui na terra. Por isso. Ele teve que descer do céu. Conforme Timóteo 2.5. Só há um mediador. Entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Oh. Homem. Ele que veio pegar na sua mão. E Ele que foi lá te ligar. Com a criação. Com o Criador. Foi Ele que veio te buscar. E fazer. A ligação. Entre você. E o Senhor. É Ele que te apresenta. Diante de Deus. É Ele que intercede por você. É Ele. Que ora por você. Junto ao trono da graça. Para isso. Teve que entrar na terra. Teve que se fazer. Homem. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Eu estou transpirando. E olha que tão abrisinha aqui. Que eu vou te falar. Eu devia ter pregado João 3. O vento sopra onde quer. Irmão. Você não sabe como eu fico feliz aqui. Eu quero ver. O que tiver botado. O que tiver cravado ali. Eu vou começar a ajudar. Desde o primeiro dia. Quando for 30 anos. Aqui vai ser o espaço Kids. Pode coçar a cabeça mesmo. Coça a cabeça mesmo. Eu vou fazer campanha. Você cabe eleitoral desse troço aqui. Você vai ver. Esse cara chato. Você vai ter que votar no Helder. Ele tinha que ser homem. Vejamos algumas provas da humanidade de Cristo. Irmãos. É muito importante. A doutrina da humanidade de Cristo. Alguns hereges do primeiro século. Negavam. Os gnósticos criam. No docetismo. Que ensinava o dualismo grego. Que a matéria é má. E só o espírito é bom. Se Deus é bom. Deus não tem corpo. Matéria. Porque é má. Deus só é espírito. Eles negavam a natureza humana de Jesus. Só que se nós eliminarmos uma das naturezas de Jesus. Estamos perdidos. Porque a expiação pelo pecado. Só pode ser feita por um homem. Então Jesus tem que ser homem. Veja as provas da humanidade de Jesus. Em Lucas 2.7. Ele nasceu como qualquer homem nasce. Em João 4.6. Ficou cansado da viagem. Prova da humanidade. Em João 19.28. Teve sede. Em Mateus 4.2. Teve fome. E agora. Olha aqui para mim. O auge da humanidade de Jesus. A maior prova que Jesus era homem. Está em Lucas 23.46. Jesus morreu. E tendo dito isto. Expirou. Morreu. Sangrou. Sofreu. Chorou. Gemeu. Jesus era homem. Sem a humanidade de Cristo. Não haveria expiação. Por isso Jesus entrou. Na terra. Entretanto. Eu estou dizendo que ele nasceu. Mas tem outra coisa aqui. Nada com Jesus é simples. Não tem simplicidade. Nesse ser singular. Me perdoe Buda. Com licença Maomé. Me perdoe Confúcio. Hare Krishna. Me perdoe Maria. E os católicos. Mas não há ninguém como ele. Ele é uma figura singular. Sem igual. Agora até para nascer. Até para nascer. Não poderia ser comum. Porque aquele que viria a terra. Não era outro. Senão Deus. Esse nascimento. Teria que ser virginal. Outra doutrina. Que voltou a ser atacada. Jesus nasceu de uma virgem. Sem a participação do marido. Jesus nasceu de forma sobrenatural. Conforme Mateus 1.18. Tu serás. Cheia do Espírito Santo. E dará a luz a Jesus. Agora. O que o nascimento virginal de Jesus nos ensina. Primeiro. Olha como é que é importante. Nasceu. Mas teve que ser de uma virgem. Não teve cópula. Não teve contato sexual. Não teve participação de um homem. Primeiro. Jesus nasceu de uma virgem. Para ensinar. Que a salvação é obra exclusiva do Senhor. Ela só vem do Senhor. Deus prometeu. Que salvaria o homem. Gênesis 3.15. Que ele se encarnaria. Porém Deus cumpre essa promessa. Através do seu poder. E não de dons humanos. Não houve fecundação humana. Não houve participação. Para dizer. A obra da salvação. Nem na própria gestação de Jesus. O homem participou. Porque ele escolheu o ventre de Maria. Mas o que foi concebida. Do Espírito Santo. Segundo. O que mais o nascimento virginal nos ensina? Porquê Jesus teve de nascer de uma virgem? Porque isso torna possível. Ele ter vindo à terra. Sem a herança de Adão. Sem herdar o pecado original de Adão. Ele ter vindo de uma virgem. Faz com que. Ele venha sem a transmissão. Sem a infecção. De Adão. Por isso nunca pecou. Terceiro. Porquê que ele nasceu de uma virgem? O nascimento virginal. Olha que coisa linda. Isso aqui é para glorificar. Não sou pentecostal não. Mas se levantar a canelinha. Não aperta muito não. Vocês dão risada. Queria ver vocês participarem de uma vigília comigo. Eu quero ver quem aguenta. É irmão. O fogo desce irmão. O nascimento virginal foi a única forma de ocorrer. A união das duas naturezas. Fala-se união das duas naturezas. União das duas naturezas. Olha só. A união da divindade. Com a humanidade. Em uma só pessoa. Isso é Cristo. Cristo não é só Deus. E Cristo não é só homem. Cristo é Deus. E homem. Na mesma pessoa. Ele tinha que se tornar homem. Sem deixar de ser Deus. Isso só foi possível. Com o nascimento virginal. Cristo já era divino. Agora precisava ser humano. Sem deixar de ser divino. E como isso foi possível? Nascendo de uma virgem. É o que o concílio de Calcedona chamou de união hipostática. Essa foi a briga dos primeiros séculos. Cristologia. Presta atenção o que aconteceu nos três primeiros séculos. Os docetistas. Afirmavam que Jesus era só divino. Mas não era humano. Heresia. Depois vieram os arianos. Que diziam que Jesus é só humano. Mas não é divino. Heresia. Depois veio o apolinarismo. Que falou assim. Jesus é humano e divino. Mas é mais divino. E menos humano. Tipo é um 60, 70 divino. E 70 humano. Mentira. Heresia. Depois veio o eutiquianismo. Que ensinou. Nem humano nem divino. Deus pegou o humano. O divino misturou. E sai uma terceira coisa. Isso é Jesus. Os teólogos mataram essa heresia no quê? O concílio de Calcedônia. No século IV. Através. Da doutrina da união hipostática. O que é isso? Jesus Cristo é 100% Deus. E 100% homem. Coexistindo juntos. Na mesma pessoa. Sem se misturar. União hipostática. Ele é 100% Deus. 100% homem. Na mesma pessoa. Sem se misturar. Vocês querem ver a prova disso? Em um só versículo. Em Marcos 5. Ele está no barco. Viajando com os discípulos. Está tão cansado. Que dorme. Humano. Mas os discípulos acordam. Tendo pestado. Ele levanta e repreende. Divino. Humano e divino. Na mesma hora. Na mesma pessoa. No mesmo ato. Vamos ver as provas. Da divindade de Jesus. A palavra Deus. Foi traduzida como Teos. É uma palavra usada para Deus. No grego. No novo testamento. A palavra Teos. É atribuída a Cristo. João 1. 1.3 No princípio era o verbo. O verbo estava com Teos. Deus. E o verbo era Teos. Deus. A palavra Senhor. Quírios. Que é atribuída a Deus. Também é atribuída a Cristo. Lucas 2.11 Pois na cidade de Davi. Nasceu hoje o Salvador. Que é o Cristo. O Quírios. Senhor. Jesus é Deus. Agora porquê era necessário. A divindade de Cristo. Presta aqui. Já não estava bom só a humanidade. Ele tinha que morrer. Só ser homem. Para não substituir. Porquê que ele tinha que ser homem e Deus. Escute isso aqui. Só alguém. Que fosse um Deus infinito. Poderia arcar com a penalidade de todos os pecados. De todos aqueles que crescem. Um homem apenas não podia pagar essa penalidade. Naquela cruz. A ira de Deus foi despejada sobre Jesus. E um homem só. Não suportaria receber toda a ira. E ressuscitar. Por isso. Que aquele que morreu na cruz foi homem. Mas também foi Deus. E ressuscitou. Lembra. Quando ele estava lá há três dias. O quê que ele foi fazer? Ele foi descendo. 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 Onde que ele foi? Ele foi numa casa. Ele foi numa mansão. E ele chegou lá. Ele bateu na casa dela. Na casa da morte. Quando ela abre a porta. Hum. E a morte olha. O que você veio fazer aqui? Vim acertar as contas com você. Eu vim matar você na sua morada. E Pedro diz. Soltas as ânsias da morte. Porque não era possível ela. Que fosse prendida. Imaginemos Cristo atado ali. Na tumba. Passou o terceiro dia. Pá. 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 E ele sai das ataduras. A Bíblia diz que a pedra estava ali. No sepulcro. Eu tenho para comigo. Que todo o inferno. Estava a guarda romana. Todo o inferno naquela pedra. Principados. Potestades. Dominadores. Forças espirituais da maldade. Até Satanás estava ali. Essa pedra não pode abrir. Mas no terceiro dia. Ela rolou dos mortos. E ele ressuscitou. Morte. Morte onde está a morte. A tua vitória. Onde está o inferno. O teu aguilhão. Olha. O aguilhão da morte. É o pecado. E a força do pecado. É a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá vitória. Por meio de Cristo Jesus. Jesus. Irmão. Voou capeta. Para tudo quanto é lado. Eu queria ver o RH do inferno. Aquele dia. Rapaz. Mas foi demissão. Para tudo quanto é lado. Se os demônios pudessem. Eu queria voltar. Virar anjo. Quem mandou se rebelar. Agora fica aí capeta. Esse é o nosso Deus. Esse. Esse Jesus aí. Se eu sou pecadora. Que enxugou. Lavou os pés com o lágrimo. Enxugou com o cabelo. Eu fazia a mesma coisa. Curtia o cabelo. Mas fazia a mesma coisa. Dez vezes. Estou acabando. Não fique nervoso. E não olhe no relógio. Cada vez que você olhar no relógio. Eu acrescento 15 minutos na mensagem. Já foi dois irmãos que olharam. É 30. É mais fácil aquela pedra rolar. Do que ele deixar eu pregar. Mais 30. Meu Deus do céu. Eu. Você podia estar num terreiro de macumba. Adorando um deusinho de quinta categoria. Ou. Acendendo alguma coisa no mar. Para ir manjar. Ou ir numa meca. Fazer uma peregrinação. Mas Deus nos deu o dom. De crer no único e verdadeiro Deus. Eu sou o caminho. A verdade. A vida. Ninguém vem ao Pai. Se não por mim. Agora eu estou acabando. Mas teve o tempo do nascimento. O rei não podia entrar a qualquer hora. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que que Jesus não veio logo depois que Adão caiu? Porque essa demora. Ele não caiu. Vem. Não, está bom. Vai. Já era Abraão. Isaac. Jacó. Jacó. Jesus. Vem. Morre. Mata tudo. Ressuscita. Ele teve que esperar 4 mil anos. Da queda de Adão. Ao nascimento em Jerusalém. Demorou 4 mil anos. Por que o rei demorou esse tempo todo para descer na terra? Por que que ele não veio logo no início? Gálatas 4.4 vai nos responder. Vindo porém a plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Nascido sobre a lei. Para resgatar os que estavam sobre a lei. Grava essa palavra. A plenitude do tempo. Vindo porém a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que que esse termo quer dizer? Esse termo mostra que Cristo veio ao mundo. Se encarnou no tempo exato. Ele não poderia vir no século 100 antes de Cristo. Ele não poderia vir no primeiro milênio. Ele veio no dia certo. Na hora certa. Dois mil anos atrás. Por que? Porque ao longo das eras. Deus tinha que preparar um tempo. E um ambiente propício. Para que ele nascesse. E a salvação alcançasse o mundo todo. Por isso ele nasceu. Naquele tempo. Vamos ver rapidamente alguns pontos. Primeiro. A precisão de Deus na geografia. A precisão de Deus na geografia. Naquele tempo. A Palestina já estava pronta. E a Palestina ligava o Oriente do Ocidente. E todo mundo que ia para o Ocidente. Passava pela Palestina. Era o local onde o mundo todo trafigava. E dava acesso ao mar Mediterrâneo. De modo que Jesus ter nascido na Palestina. Favorecia a salvação. Tanto de judeus. Quanto de gentios. Contribuiu para a disseminação da fé. Por isso ele tinha que nascer lá. Com a conclusão da Palestina. Segundo. Por quê? Por causa da questão linguística. Quando o Império Medo Persa cai. Quem conquista? O greco Macedônia. Alexandre o Grande. O quê que ele faz? A helenização do Império. Ele faz que o mundo todo. Comece a falar. Grego. Olha o quê que tem? Novo Testamento foi escrito em qual língua? Grega. Ela se torna a língua universal. De modo que as missões. O evangelismo. E a palavra de Deus. Podia ser difundida para todo mundo. E na mesma língua. O grego. Terceiro. O judaísmo. Você sabe que há 580. O reino do sul. Foi levado catipa a Babilônia. Ciro. Toma o poder. Promunga um decreto. Fazendo os judeus voltar para a sua terra. Mas a maioria não volta. Eles se dispersam para o mundo. Acontece o quê? A diáspora. Então é judeu espalhado para o mundo todo. Para que quando Jesus viesse. O mundo tivesse familiarizado com o quê? Monoteísmo. Até aquela época. Todas as religiões eram politeístas. A única religião monoteísta era o judeu. O judeu espalhado para o mundo inteiro. Começou a ensinar para o mundo conceitos do monoteísmo. Segundo. Os judeus esperavam para o Messias. A espera de um Messias começou a ser disseminada no mundo. Terceiro. A ideia de expiação de pecado. Mediante a sacrifício animal. Derramamento de sangue. Foram espalhadas. Quando os apóstolos vieram pregar. Que existe só um Deus. Paulo em Atenas. Que ele morreu e derramou o sangue para expiar o pecado. Que ele é o Messias. O mundo estava familiarizado com isso. De modo que facilitou a expansão do reino. Quarto e último. O Império Romano. Quando Jesus nasce. O Império estava no auge. Já renava há cem anos. E ele promoveu a Pax Romana. O que é isso? O tráfico marítimo. Era cheio de piratas. Então quando você é trafegado. Você era roubado e morto. As pistas. Cheia de salteadores. Quando o Império Romano entra no poder. Ele põe guardas marítimas. Onde o tráfico podia ser livre. Facilitando as três viagens missionárias de Paulo. Paulo tinha escolta para viajar toda a bacia do Metirraterrano. E pregar o Evangelho. A Pax Romana criou estradas. Que existem até hoje. E colocavam guarnições. E sentinelas. Para que todos os viajantes e os viajores. Pudessem ir e voltar. Com segurança. Os missionários. Cheio de folhetinhos. Cheio de livrinhos do Paul Washer da época. Poderiam evangelizar. E ainda guardar. E último. Sabe qual foi a primeira agência missionária. Do mundo? O Império Romano. Sabe qual foi o primeiro missionário? Paulo. Apelo para César. Querem para o coração do Império. Prega lá. Apelaste para César? Centúria. Pega esse homem. Leva para lá. Ficou dois anos. Pregando no domicílio. Em Roma. Enviado com tudo pago por César. E com turnos e retornos. De guardas romanos. Guardando eles. Isso é tão forte, Elder. Que quando os primeiros missionários. Foram na Inglaterra. Para evangelizar. Já tinha crente lá. As missionários. Não, mas quem? Quem pregou para vocês? As guarnições. Nas fronteiras do Império. Soldados romanos. Ganhos por Paulo. Vieram na Inglaterra. E evangelizaram a Inglaterra. Deus seja louvado. Meu irmão. Último, último minuto. Eu acabo. Para que ele veio? Digna de aceitação. Essa palavra. Que Cristo veio ao mundo. Para salvar os pecadores. Dos quais. Eu. Você. Somos os principais. Foi assim que o rei entrou na terra. E o rei entrou. Para salvar. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu o seu filho unigêndo. Para que se alguém aqui. Essa noite. Te crer. Não pereça. No Hades. Guêna. Tártaros. Ou Sheol. Mas tenha. Vida eterna. O rei. Reina para todos sempre. O rei está aqui presente. O rei está aqui presente. Bendito seja o rei. Nós vamos fechar os olhos agora. E eu vou fazer uma oração. Para o rei. Alcançar aqueles que ele não alcançou. Feche os olhos. Senhor Jesus. Tu vieste. Passaste por toda essa história. Por amor de mim. Por amor desses irmãos queridos. E vieste para nos salvar. Se tem alguém aqui. Ou alguém que me ouve pela TV. Pela internet. Que o Senhor ainda não alcançou. Pelas ternas misericórdias. Dadas a Davi. Concede esse homem. Essa mulher. O perdão dos pecados. A salvação. A vida eterna. Que ele passe da morte para a vida. E não esteja mais em condenação. Mas seja agora vestido da justiça de Cristo. E possa chegar diante do Senhor. Plenamente justo. Para naquele último dia receber. A coroa da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a Deus. Amém. Amém. Amém.